Vamos combinar que as orcas, dessa vez, passaram de todos os limites. Que elas jogam as suas presas a mais de 10 metros de altura, brincam com focas antes do ataque final, e derrubam animais em defesa do gelo com ondas produzidas pelos seus corpos, você já deve saber. Mas você tá sabendo que as orcas estão atacando tubarões brancos na África do Sul só pra comerem seus fígados? Na verdade, não são orcas, são duas orcas em específico, a Port e a Starboard. Esses dois arruaceiros estão matando tubarões brancos, comendo seus fígados e deixando o resto pra trás. Ou seja, carcaças quase inteiras de tubarões brancos estão aparecendo nas praias. Agora, por que o fígado? Por que um órgão tão específico? As orcas têm uma tarefa bem difícil ao escolherem tubarões brancos como presas. Assim, a recompensa tem que valer a pena. O fígado desses animais proveu uma enorme quantidade de calorias, e pra esse cetáceo sem medo, isso super vale a pena. Nas baleias cinzentas, ao invés do fígado, as orcas vão direto na língua e nos lábios. Sous-titrage Société Radio-Canada